Música Companheiros e companheiras do Norte Mineiro, grande abraço, sou Rogério Correia, deputado e agora candidata federal 1313. O Norte de Minas, eu tenho um carinho muito grande. Foi das primeiras regiões do estado em que eu comecei como deputado a ter um trabalho político para além da capital mineira. E o Norte de Minas ganhou de mim também um esforço grande para fazer uma lei que eu tenho guardada no meu coração e fiz em conjunto com os movimentos sociais, sindicais e os movimentos agroecológicos da região. É o PROPIC. A gente chama de PROPIC, essa lei, hoje é lei. A gente chama de PROPIC, mas na verdade é um projeto que faz a preservação do cerrado e ao mesmo tempo gera riqueza e renda para quem vive do agroestrativismo. Engloba o PIC, que é o rei do cerrado, mas tem também a Cagaita, o Baru, o Maracujá, a Manga. Toda essa produção de frutos do cerrado passam agora a dar riqueza para o nosso Norte Mineiro. O governador Fernando Pimentel avançou muito nisso ao criar o conselho do PROPIC e ao fazer esse conselho o recurso passa agora para entidades e cooperativas. Tem sido um grande exemplo. Visitei a UFMG na época para que lá em Montes Claros eles fizessem estudos em relação ao PROPIC, depois o Limontes. Eu tenho muito carinho pelo Norte Mineiro. E eu peço a vocês que possam estar me dando um voto agora para ir a deputado federal. Lá eu vou querer, em Brasília, representá-los na essência do Norte Mineiro, com as leis, projetos e políticas sociais para o Norte Mineiro. Então, pessoal, um grande abraço, particularmente aos nossos queridos povos organizados do Norte Mineiro, dos movimentos sociais, aos trabalhadores da terra, a esse povo do sertão que é tão valente. Mando também um abraço para vocês, com certeza, pedindo o voto do presidente Lula, ele que é tão amado aí no Norte Mineiro. Sempre na luta, Lula livre! Tchau, tchau!